Olá, o Podproziário, o podcast da Record TV Goiás está de volta e hoje a gente vai falar de um assunto que mexeu muito com a cidade agora recentemente, que foi aquele episódio em que a mãe de uma criança agrediu a diretora do CIMEI, da escolinha da criança dela, com uma chinelada no rosto. Uma coisa chocante e a gente chamou aqui a Renata Fuso, que é psicóloga, que trabalha nessa área para a gente tentar entender o que está acontecendo. Me parece que seja um... Ah, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Me parece que é um pouco o reflexo de uma sociedade meio estressada também, não é? Não é só uma coisa da escola, essa violência e esse estresse estão em todo lugar. É, tem essa questão pontual também da escola e tem esse estresse geral de todo mundo, que a gente está numa correria e é trabalho aqui e aí tem que criar e leva a criança. Então, essa rotina, né, de muitas atividades é onde você não tem um tempo, onde você descansa um pouquinho, que você diminui ali os pensamentos. Porque o tempo que a gente tem hoje em dia ainda, a gente direciona para um eletrônico, né? Vai responder um monte de mensagem, chega em casa, tem que responder não sei quem. Então, essa agitação, ela leva a estar a esse estado de maior estresse mesmo. Que aí, quando acontece um conflito na nossa vida, a gente acaba direcionando de uma forma não adequada, né? Que foi o caso da chinelada. É, eu tenho a impressão que o fato de ser numa escola dá um outro calibre para esse episódio, né? Porque é um negócio que envolve os filhos da gente, né? É uma mãe, né, tentando proteger a sua cria, que é uma criança de três anos só. E ela se excedeu nitidamente, né? Uma atitude muito reprovável e agrediu a diretora. Tem a ver com isso, né? Ali é um minho, né? Tem as crianças, as nossas crianças. E isso deixa as coisas com uma erupção maior, assim, né? Uma fervura. Tem, tem muito, porque realmente é o nosso filho. É aquele ser humanozinho que sai de você, que você cria, que está ali no teu dia a dia. E, às vezes, quando encontra ali um conflito, né? E aí, a gente tem muito esse aspecto como pais de tentar evitar o maior sofrimento, não é? O desconforto dos filhos. A gente tenta proteger de todas as formas. Nesse caso, a gente não sabe, lógico, qual que é o percurso que essa mãe correu. Qual foi a circunstância, né? É, o que ela estava vivendo. Porque pode acontecer várias coisas, né? Às vezes, ela não consegue deixar lá. Mas, quando a gente entra nesse processo, né? De conflito e de raiva. Porque qual que é a emoção mesmo que a gente acessa quando alguma coisa dá errado ali? Ou quando a gente enfrenta um conflito? Nasce um sentimento, nasce uma emoção que é a raiva. Que tem muito como característica esse punho forte, sabe? Quando a gente bate a porta forte, a criança, né? A criança, a gente vê muito claramente. Quando ela bate o pé, joga o objeto, fala coisas que não deve falar. Então, antes da gente realmente agir, né? A gente precisa ali regular um pouquinho essa emoção. Porque senão acontece, né? A propósito, tem jeito? Porque todo mundo dá uma surtada. Todo mundo um dia já foi ter uma... Sofreu uma fechada no trânsito e tem vontade de matar o outro motorista. Mas com... Graças a Deus, com raríssimas exceções, ninguém mata, né? Como segurar essa raiva da hora, assim? Não, isso é legal. Colocar assim que é normal, né? Então, a gente... Ter raiva é normal. É normal. Todo mundo sente raiva. Todo mundo tem pensamentos. Às vezes, você tá lá fechando... Do carro, eu acho muito coerente, né? Porque dá vontade de você abrir aquele lá, xingar e bater. Mas não é o ideal. Por que que não é o ideal? Porque traz uma consequência. Então, a consequência é grande, muitas vezes. Então, se eu vou lá e xingo o outro, pode me xingar e pode acontecer tudo, né? Então, precisa regular. É aquele tempo que você pega e respira. E aí, traz a lógica para o cérebro. Porque quando a gente tá com uma emoção muito grande, o cérebro, ele não raciocina adequadamente. A gente precisa dar uma regulada ali. Uma respirada, uns cinco minutos, para realmente não fazer o atitude. É aquele pensar até três, pensar até dez? É. Contar até três, contar até dez. Quantas forem necessárias, né? Então, se for três, cinco, dez, aquelas três respiradas. Isso dá o tempo do cérebro começar a raciocinar novamente. É bem assim mesmo. Tem pessoas e tem pessoas, né? Pode ser que o gatilho de uma pessoa seja mais arisco, assim. A faísca sai mais rápido, né? Isso acontece também. Ela não tem esse tempo para pensar, né? Ela reage ali na explosão daquele momento. É, é os traços, né? De personalidade. E aí, cabe o autoconhecimento. E aí, por exemplo, na escola, imagina, eu sou mãe de duas crianças e sei como é que é essa emoção. Minhas filhas já passaram por experiências onde me deu, assim, sabe? É a raiva mesmo. Eu vou lá resolver com essa professora. Que foi uma situação onde a minha filha que mordeu, olha aqui, elas são pequenininhas, ela mordeu um coleguinha e aí a professora agiu de uma forma. Eu falei, nossa, podia ter agido dentro ali. Só que é dentro do meio... Que idade? Tinha ou tem? Três anos. A minha hoje vai fazer quatro e cinco vai fazer seis anos, né? Essa de cinco tinha três quando mordeu o colega. Isso. E aí, o que que acontece? Muitas vezes, é delicado esse processo entre parceria, entre a escola e a família. Precisa existir, porque a função da família, ela é diferente da escola. Então, a escola tá cuidando de muitos alunos. Então, o modo deles também agirem é diferente ali, né? Igual com vários alunos, que é diferente do nosso. Então, o meu pensamento, o que que eu acho de verdade, a expectativa, pode ser que não esteja coerente ali, né? Não coerente só, mas que não seja o que realmente é a realidade da escola. Então, muitas vezes, igual uma regra. Uma regra que é colocada pela escola, eu posso tentar querer trocar essa regra, porque não favorece, muitas vezes, ali, ou a minha verdade, ou o que eu acho que é coerente com o meu filho. Então, eu vou lá e... Então, assim, o formato que eles agirem, opa, não é o formato que eu agiria. Só que aí, qual que é a questão? É que a escola tem um padrão, né? Ela não tem um padrão para cada pessoa, Zé? Ela tem um padrão para todo mundo, né? Isso, e dentro dos valores dela. Então, o que que cabe? A gente ir lá com o intuito de resolver um problema. Da gente conversar, de ter uma escuta. Porque nessa correria, nesse estresse do nosso dia a dia, a gente não tem uma escuta. Então, a gente não para para realmente escutar o que a professora está falando, a situação que aconteceu. E uma regrinha, olha, não pode entrar, ou com febre, ou a regrinha realmente, olha, a gente não pode permitir isso. Então, essas expectativas têm que estar mais coerentes em relação ao que é a da escola também. E o resto, Zé? O modo de agir também, o modo de reagir também da própria escola, né? Eu não sei em que circunstância se deu esse episódio. Mas, por exemplo, a possibilidade da diretora ter dito, olha, não pode. É uma regra da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria Municipal de Saúde, que toda criança com febre tem que voltar para casa, ou ir para um pronto-socorro, um recurso médico. Ou, então, falar, a senhora sabe que não pode ficar aqui, o menino não vai ficar aqui e a senhora volta para casa. Pode ter sido mais educada e pode ter sido menos educada. E isso também vai gerar uma reação diferente do interlocutor. Imagina, gera uma consequência. Se eu sou mal educada, o que pode gerar ali? Então, isso também. Eu fico pensando, já pensou se a gente conseguisse conversar todos com o educador? De uma forma educada, onde a gente coloca uma escuta verdadeira, onde o outro fala e a gente chega num ponto ali que fica bom para todos. Porque acho que é essa a grande parceria da escola com a família. É conversar e que fique bom para todo mundo, cada um no seu papel. Porque a escola tem um papel e a família tem outro papel. A educação mesmo, aquela questão mais de raiz, ela precisa estar vindo também da família e não uma extensão em você esperar isso da escola. Então, esses papéis bem definidos também facilitam muito num conflito. É, eu tenho que reforçar, acho a atitude da mãe muito reprovável, não se faz isso, né? Agora, ela tem sido muito demonizada, né? Parece que a gente só tem o bem e o mal, né? Ela ficou no papel de vilã e a diretora no papel de vítima, que de fato foi vítima, porque foi ela que foi agredida. Mas, assim, me parece apressado, precipitado, demonizar a mãe também. O que se passa na cabeça dela, assim, lá? É, esse sentimento, ele é muito natural de acontecer alguma coisa lá na escola e a gente querer lá impor o que está acontecendo, tirar satisfação, não sei o quê. Só que, o que acontece? Também, o julgamento, né? Esse julgamento, a gente não sabe o que aconteceu mesmo. A atitude realmente não é a melhor. Não é esse ato que realmente vai resolver um problema. Ela, com certeza, agiu isso por um impulso, por uma raiva. A gente não sabe, essa é a verdade, né? E não deve fazer isso. É, e não deve. Mas, é uma coisa que é muito comum. Isso acontece nas escolas diariamente, não diariamente, mas frequentemente. Então, eu já trabalhei em escola, onde eu vi uma mãe correndo e, de repente, eu estava em outra situação ali e eu vi a mãe correndo para querer bater numa professora que trocou a fralda. É, então, assim, a situação é muito rápida. E aí, aquele tempozinho que você para, poxa, como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu posso resolver? Porque não tem esse pensamento ainda, né? Precisa acalmar. E aí, por sorte, claro, a coordenadora deu um breque ali e vamos resolver. Aí, eu não sei qual foi o desfecho da história. Tem um aspecto também que deve ser levado em conta, que é o da criança, né? Essa criança, provavelmente, vai voltar para a mesma creche. E ela precisa estar a salvo desse conflito, né? É, sim. É preciso preparar a volta dela, tanto mãe, quanto a escola, né? Professores, a diretora, todo mundo, o ambiente escolar ali, recebê-la bem, de modo que ela não tenha nenhum prejuízo, né? É, é aquela ideia, eu faço muito essa imagem. São dois seres humanos imperfeitos que estão ali por uma criança. Então, qual que é a melhor forma? Então, essa criança, ela, claro que ela não pode ser responsabilizada, mas a gente precisa perceber que tem duas pessoas com emoções. tanto a quem levou a chinelada, quanto a quem realmente estava ali numa situação que precisava, não sei, deixar a criança lá. Então, essa criança, ela precisa ser olhada e acolhida, independentemente dos conflitos dos adultos. O que é bem difícil também, né? É por essa humanidade, é por essa questão do humano, né? Então, imagina, se eu estou com raiva lá da professora que, sei lá, fez uma coisa com a minha filha, e aí eu vou e falo com essa professora e xingo essa professora, é claro que ela vai, naturalmente. A criança fica meio como um símbolo daquele conflito, né? Fica. Então, é essa hora que a gente precisa pensar muito como resolver um problema dentro de uma escola, né? Uma questão que aparece. Numa circunstância dessa, para a saúde mental da criança, seria melhor que ela mudasse de escola? Se é que é possível, né? É, se é que é possível, né? Porque a família tem todo um aspecto. Mas eu acredito que precisa, assim, abaixar todo mundo, as emoções, né? A poeira mesmo, e aí conversar. Às vezes com um mediador, né? Alguém que possa ajudar a esse conflito. Mas não tem uma resposta certa para isso. Porque, às vezes, conseguem resolver o problema e ficam na escola. E, às vezes, não. Às vezes, a melhor opção é a mudança, sim. Porque pode significar ali uma criança com rótulo, né? Ah, exatamente. Pode ser muito ruim para ela, né? Com três aninhos, é praticamente um bebê, né? Três aninhos é um neném ainda. Se ele presenciou essa cena, ele pode ter alguma sequela, algum trauma, alguma lembrança disso? A criança, nessas idades muito pequenininhas, elas têm uma grande influência do ambiente, sim. Então, elas vão captando muito sem o filtro, né? O raciocínio mesmo dali do que é certo, o que é errado. Então, ela, se ela presenciou essa situação toda, é interessante que seja trabalhado ou conversado com ela. Mesmo que a gente ache que ela não entende, precisa, assim, ser explicado. Olha, existiu um conflito, foi entre a sua mãe e a diretora, mas é um conflito de adulto, não é culpa sua, não tem nada a ver com você. Porque, senão, a criança, ela, por estar numa época de egocentrismo, né? A criança, ela pega, ela pega como se fosse dela. Ah, vamos explicar rapidamente isso, o egocentrismo é que ela acha que o mundo existe por causa dela, né? Isso, é, e aí, aos pouquinhos, ela vai percebendo o outro, a sociedade em si. Então, ela vai diferenciando. Então, esse é o cuidado. A criança, ela pode gerar ali aspectos de insegurança emocional, ou dentro dessa instituição, ou ali, em relação à mãe, né? O que aconteceu, né? Ela vai ficar, acaba que, é engraçado isso, quando a criança está insegura, ela acaba se grudando mais ao cuidador. Para a gente encerrar, seria recomendável que diretora e mãe conversassem, agressora e agredida? Arrumassem uma maneira de conversar e resolver isso da melhor maneira possível? Eu acredito, eu acredito que a gente consegue resolver qualquer problema. Se tiver esse pensamento, na resolução mesmo de problema, da solução disso tudo. Mas seria interessante, sim, um mediador, uma pessoa ali que possa ajudar a resolver esses conflitos todos. Perdoar, né? Perdoar. É, e o perdoar não é só o outro, é o perdoar o outro e a mim, porque muitas vezes, na raiva, a gente não tem atitudes que não é, a gente depois pensa assim, nossa, que vergonha, nossa, não podia ter feito isso, aí, cabe o alto perdão. Renata, brigadíssimo pela conversa aqui, espero que você possa voltar e a gente conversar mais. Foi um prazer, eu te agradeço. O prazer foi nosso. E até a próxima.